RFI Convida Estamos ouvindo um trecho da sonata para violino e piano de Leopoldo Miguez, interpretada por Karen Fernandes, nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda à Rádio França Internacional, Karen. Obrigada, bom dia. Karen, você está aqui na França, onde participa de uma tournée que inclui também Portugal. Você vem participar de vários concertos, entre eles o da Embaixada do Brasil. E para esses concertos aqui na capital francesa, você escolheu um repertório de músicas contemporâneas, modernas e contemporâneas para piano. Como é a escolha do seu repertório? Você o escolhe em função do público, para quem você se apresenta? Olha, às vezes sim. Inclusive, em Portugal, em Lisboa, eu tinha escolhido um repertório que envolvia duas peças para piano preparado, que eu tocaria dentro do piano, nas cordas. E pelo fato do piano ser um piano histórico, um patrimônio deles lá, me pediram para trocar. Então, naquele caso, sim, eu adaptei o repertório. Às vezes eu penso, sim, no público, dependendo de onde eu vou tocar, tem peças que não funcionam. Uma peça que eu vou tocar no restauro aqui em Paris, no dia 24 de janeiro, ela precisa de muito silêncio. Então, dependendo do lugar, não vai funcionar. Então, eu não toco. Mas, em geral, não. Em geral, o meu repertório, o repertório que eu gosto de tocar é do século XX para cá, né? Muita música contemporânea, com novas técnicas, as músicas bem maluconas. E, não sei, eu acho que tem um equilíbrio aí. Não dá para dizer que eu nunca penso no público, mas, em geral, não. Eu acho que o artista tem que propor o que ele pensa em propor, né? Senão, ele só está criando uma situação de entretenimento, de repente, não sei. A sua especialização em música contemporânea faz parte um pouco do seu processo, da sequência, um pouco da sua carreira, Karen? Sim, sim, faz bastante parte. Chegou num momento que, assim, eu queria tocar Conselho de Ravel, que nem é música contemporânea, século XX. E as pessoas me convidavam para eu tocar Conselho de Schumann, que eu amo, mas eu queria tocar Conselho de Ravel. Aí, chegou uma hora que eu falei, não, eu não tenho nenhum controle sobre o que eu toco. Raras vezes eu pude propor o repertório, então, isso está errado. Então, eu preciso criar uma situação de carreira que as pessoas entendam que eu quero tocar tal repertório. Eu acho que hoje eu tenho isso, porque eu gravei muita música nova, né? Tenho contato com muitos compositores, já estrei várias peças, solo peças com música de câmera, né? Outros instrumentos e conceitos para a piano e orquestra. Então, eu acho que hoje eu posso, assim, ninguém me chama mais para fazer todos os estudos de Chopin, por exemplo. Que não tenho nada contra, não é isso. É só uma questão de gosto particular, né? De proposta de carreira mesmo. Então, eu acho que hoje, nessa questão, eu estou mais tranquila. Você está completando, esse ano, então, 36 anos de carreira, começou muito cedo. Gostaria que você comentasse como é que foi esse seu contato primeiro com o instrumento piano. Quando que você começou, Karen? O piano mesmo, eu comecei com sete anos. Apesar de que a minha mãe comprou um piano quando eu tinha um ano. E tem até foto da festinha de aniversário de um ano, que, inclusive, foi o dia que eu fugi de casa. Foram me achar numa avenida longe lá, eu simplesmente saí. E, sei lá, acho que estava todo mundo na festinha. Eu falei, ah, sei lá, criança, né? Mas o piano eu comecei com sete. Antes disso, eu fiz musicalização com quatro, cinco anos. Não me lembro direito. E aí, piano, eu comecei com sete. Parei várias vezes, por vários motivos. Mas, inclusive, porque eu não gostava de estudar. Mas foi isso. Comecei com sete anos. Aí você logo começou a fazer concurso, participar de concursos. E começou muito cedo, né? É, com oito anos. A se envolver profissionalmente com essa sua atividade musical. Com oito anos eu fiz o primeiro concurso. A gente morava em Santo André. E ganhei primeiro lugar. E tinha até um prêmio em dinheiro. Eu lembro que eu comprei umas bonequinhas pequenininhas. Eu lembro até hoje disso. E aí, assim, é engraçado. Eu falo que concurso de piano foi minha primeira profissão. Porque desde cedo eu comecei a fazer concurso. E eu me saía bem, né? E ganhava. Eu falei, opa. Então, eu já tenho aí um jeito de comprar o que eu quero. Sem pedir dinheiro para os pais, né? Minha família sempre foi muito pobre. Eles pagavam aula de piano para mim, assim. Porque perceberam. Eu acho que eles pensavam que eu ia casar com um pastor da igreja Adventista. E ia ser pianista da igreja. Eu acho que eles pensavam isso. Não foi nada disso que aconteceu. Mas, enfim. Meu pai já faleceu. Mas minha mãe sempre vai aos meus conselhos e tal. Mas eu acho que no primeiro instante foi isso que eles pensaram. Agora, a sua carreira tomou um rumo completamente diferente. É completamente diferente. E você, inclusive, já gravou 13 CDs. Sim. E participa como solista de várias orquestras no Brasil. E também em outros países também. Como é que foi essa construção da sua carreira, Karen? Olha, a construção da carreira foi bem diferente. Assim, comecei com sete. Mas parei várias vezes. Uma das vezes até foi engraçado. Porque a professora de piano chegava em casa. E eu estava no galinheiro. Eu adorava minhas galinhas. Ia fazer lição de casa lá no galinheiro. Ficava lá o dia inteiro. E ela reclamou para os meus pais. Olha, não dá para eu dar aula. Sua filha fica fedendo galinheiro. Não sei o quê. Daí, depois, eu fui estudar num colégio interno da Igreja Adventista. Que eu odiava. Aí, fiquei três anos lá antes da faculdade. Tocava só música de filme, música de igreja. Era muito engraçado. Aí, saí de lá. Falei, não. Vou fazer faculdade de música. Porque, em algum momento, eu pensei. Eu acho que eu tenho algum jeito para esse negócio. Então, fui fazer faculdade de música. Aí, eu conheci ali na Pires de Campos. Eu tinha já conhecido um tempo antes, nos concursos de piano. E eu sempre achava bonito, bonita a postura dos alunos dela. E eu lembro que eu fiquei... Um dia, eu pensei. Ah, se um dia eu for estudar com alguém, né? Bem bacana. Eu quero estudar com essa mulher. E aí, ela dava aula numa universidade lá em São Paulo. E aí, eu fiz vestibular lá. Passei. Fui na prova de piano. E comecei a ter aula com ela. E, assim, ela mudou a minha vida. A Lina Pires de Campos já faleceu. Mas, ela era compositora. E ela foi assistente da Magda Taglaferro durante muitos anos. Porque ela estudou com a Taglaferro. E ela tinha uma parte de técnica pianística ligada à escola Corteau. Ela foi de Corteau. Daqui da França. E muito bacana. Eu acho que ela mudou muita coisa em mim. Ela brigava comigo pra caramba. Sei lá. Mas, eu acho que ela gostava de mim. E, assim, aí foi acontecendo. Fiz faculdade. Quando eu parei faculdade, eu também estava muito cansada. Estava sem motivação. Aí, comecei a fazer música popular. Gravei vários CDs de música popular. Nessa época, eu não tinha nem piano. Voltei a morar em São Paulo. Não tinha nem piano. Comprei um tecladinho, assim, pequeno. Era um negócio muito engraçado. Fiquei, acho que, uns 4, 5 anos nisso. Tocando com só música popular, com cantores. Vários cantores. E, aí, depois, com 25 anos, eu resolvi voltar pra música clássica. E comprei um piano de armário. Que a dona, o piano ficava na piscina. Na beira da piscina, assim, sabe? Comprei um piano e falei, não, quero voltar. E estudava muito. E, aí, foi quando eu ganhei o prêmio Eldorado. Eu tinha 29 anos. E foi um prêmio decisivo na minha vida. Porque mudou muita coisa. Era um prêmio muito visado, né? Saiu a crítica na capa do Caderno 2. Depois, as provas. E eram gravadas as provas. A final foi transmitida ao vivo pela Rádio Cultura, lá de São Paulo. Então, era... E vários convites surgiram a partir disso. E, aí, a sua carreira tomou um outro rumo. Inclusive, você foi eleita, em 2017, pelos profissionais da música, a melhor instrumentista clássica do Brasil. Entre outras atividades que você tem, Karen, está também, trabalhar para o cinema. E o último trabalho seu foi participar da trilha sonora do filme A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, do Karim Ainus. E a personagem, né? Que dá nome ao filme. Ela tem uma relação muito intensa, muito importante com o piano, né? Como é que foi para você participar desse projeto? Ah, foi muito bacana. Não foi o primeiro filme para o qual eu gravei a trilha. Acho que foi o quinto, quarto, quinto, sexto, não sei. Perdi a conta. Mas eu acho que é o mais importante porque, justamente, a personagem... Ou o personagem, eu nunca sei. Da Carol Duarte, o sonho dela é ser pianista, né? E esse sonho, ele não acontece por causa do pai, primeiro. Depois, ela engravida. E por causa do marido, enfim. Tem toda aquela história do filme. Então, eu gravei um repertório grande, muito bonito para o filme. A metade, acho que, nem foi para a cena. Mas foi um trabalho, assim, de mais de um ano, né? Eu gravei, acho que, oito peças na primeira gravação. Daí, acho que o Karim mudou. Tinha várias coisas da Chiquinha Gonzaga que não foram. Aí, ele preferiu Liszt e Schubert por causa da cena, enfim. Daí, depois de um ano, eu voltei para o estúdio e gravei mais algumas coisas. Algumas coisas, eu lembro até que a rapidez de Liszt, eu tinha que gravar e errar no meio, porque era uma cena que ela errava, assim. Então, eu, para mim, é muito divertido imaginar como vai ser a cena, né? Enquanto você viu o resultado na tela. É, não, é muito legal. E aí, assim, o Grieg, acho que das peças líricas, eu gravei em três versões. Tinha uma mais lenta, uma mais rápida, uma irritada, assim. É muito diferente, né? Para a gente que é pianista concertista, você entra no palco, você tem lá uma ideia. E aí, quando você vai gravar para o cinema, não, você pode ter várias ideias de uma mesma peça, né? O Prelúdio 4 de Chopin também. Eu gravei errando, eu gravei com raiva, eu gravei mais rápido, eu gravei mais lento. É muito divertido. Eu adoro, é uma coisa bem bacana. E o piano não é o foco principal, né? Isso é que eu acho legal. Então, a gente pode, sabe, viajar naquela história sem tanto essa responsabilidade do palco que as pessoas vão, o que elas vão pensar da sua interpretação. É legal. Ok, muito obrigado. Então, sucesso para você, para a sua turnê aqui europeia. E o RFI Convida de hoje entrevistou a pianista brasileira Karen Fernandes. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, Karen. Obrigada. Obrigada.